Vamos a batalha, guerriar, vencer Derrotar os UNOS é o que vai valer Vocês não são o que eu pedi, são frouxos e sem jeito algum Vou mudar, melhorar, um por um Calmo com a brisa, chamas no olhar Uma vez entrado, você vai ganhar São soltados sem qualquer valor Tolos e sem jeito algum Mas não vou desistir de nenhum Algo que nos vou perder Diga a todos que eu já vou Não devia ter deixado de treinar Não, deixa ele te bater Espero que não saibam quem sou Eu queria mesmo é saber nadar Seremos rápidos como um rio Com força igual a de um tupão Na alma sempre uma chama acesa Que a luz do luar nos traga a inspiração O inimigo avança Quer nos derrotar Disciplina e ordem vão nos ajudar Mas se não estão em condições de se armar E combater Como vão Ferriar e vencer Seremos rápidos como um rio Não fosse igual a de um tupão Na alma sempre uma chama acesa Que a luz do luar nos traga a inspiração Seremos rápidos como um rio Com força igual a de um tupão Na alma sempre uma chama acesa Que a luz do luar nos traga a inspiração